Pense numa coisa que dá raiva, é quando a gente tá navegando aqui no TikTok e de repente a gente passa por um vídeo e por algum motivo o vídeo sai da timeline. Por exemplo, esse aqui é o início do vídeo. Sem querer, por exemplo, eu deslizo pra cima e ele, ó, ele já some. E ele já some aqui da timeline e fica praticamente impossível, né, da gente achar novamente, porque a gente não deu like, a gente não baixou, a gente não compartilhou. Aí fica meio que perdido, a gente quer reencontrar aquele vídeo de novo, assistir aquele vídeo de novo ou continuar assistindo e não tem como a gente encontrar mais. Mas existe uma ferramenta bem simples aqui no TikTok que a gente pode utilizar pra gente tá fazendo isso, que é a seguinte, ó. A gente vai vir aqui nessa lupa, aqui em cima, e aqui a gente vai digitar, por exemplo, apertar aqui, digita só o ponto, beleza? E vamos apertar aqui em procurar. Vamos vir aqui, ó, nesse filtro aqui, ó, certo? Nesse íconezinho aqui, com dois traços, com esses dois pontos aqui, em cima do lado X. E vai aparecer essas opções aqui, ó. A gente vai ativar essa função aqui, ó. Vídeos assistidos nos últimos sete dias. Vamos ativar essa função aqui e vamos apertar em aplicar. Pronto, ao aplicar, todos os vídeos que você assistiu na última semana, ele vai aparecer aqui, beleza? Todos os vídeos que você assistiu na última semana, eles vão aparecer aqui. Agora, é só você localizar o vídeo que você perdeu aí da sua timeline, beleza? Vocês vão deslizando aí e se localizam novamente o vídeo que você perdeu. Então é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu joinha. Não deixe de se inscrever no canal, que eu tô sempre postando dicas em relação aqui ao TikTok. Forte abraço.